Isso o Guia do João não mostra. A Prefeitura já foi alvo de seis operações da Polícia Federal por denúncias de corrupção. O Recife sempre foi exemplo de liderança. Mas hoje vemos um país que escolheu um novo rumo e um Recife que ficou para trás. Um Brasil que desmascarou a esquerda. No Congresso ajudei a tirar essa turma do poder. Chegou a hora de fazer o mesmo aqui no Recife. Vamos tirar a cidade das páginas policiais. Mais respeito com a nossa história. Mais cuidado com as nossas famílias. Todas as famílias. Nenhum inquérito por corrupção. Mendonça é ficha limpa. Fui governador, fui ministro da Educação, fiz um trabalho reconhecido em todo o Brasil. Mas nada disso é mais importante do que a missão de resgatar o Recife. Com o programa Saúde 24 Horas, Mendonça vai acelerar as consultas, exames e cirurgias com mutirões e atendimento em três turmas. Vai realizar convênios com hospitais e clínicas particulares para atender a população. E agilizar os exames de imagem com a telemedicina. Mendonça bota pra fazer. Mendonça sabe o que faz. Vai congelar o IPTU e a taxa de lixo por dois anos. Vai fazer uma auditoria e passar um pente fino em todas as contas e cobranças da Prefeitura. O Recifense é o cidadão que mais paga imposto do Norte e Nordeste do Brasil. Imposto, tô falando, municipal. Isso é a marca do socialismo recifense, do PSB. E a gente vai acabar com isso. Bom dia. Bom dia. Olá, seu Mendonça. Mendonça. Eu vou votar no senhor. Mendonça e Priscila. Vamos mudar essa cidade, vamos melhorar. Vamos ganhar. O meu prefeito é Mendonça. Vou dar meu voto a vocês. Um rap feito de verdade. Quer saber as novidades da campanha? Segue Lá Mendonça nas redes sociais.